Música Olá, voltamos ao Ministério da Saúde aqui em Brasília para acompanhar a entrevista do ministro Ricardo Barros. ...em cursos federais nessa questão dos transplantes. É uma área de muita especialização, o Brasil é uma referência nessa área e nós temos procurado agora com esta campanha sensibilizar cada vez mais famílias para que autorizem o transplante dos seus entes queridos que já não tenham mais possibilidades de continuar conosco e que possam então permitir que outras pessoas vivam com as suas vidas. Isso é muito importante porque são pessoas que melhoram muito sua qualidade de vida, melhoram muito a sua expectativa e isso ajuda esses brasileiros e o nosso governo federal patrocina 90, mais de 90% dos transplantes do Brasil. Portanto, é uma ação muito relevante e esta campanha de doação de órgãos nós esperamos tenha um efeito muito grande na população porque é uma questão de conscientização e também estamos tomando as medidas tecnicamente necessárias para ampliar a possibilidade do aproveitamento desses órgãos. Início, por que um investimento agora específico nessa questão dos pâncreas? Nós vimos estatisticamente a queda do transplante de pâncreas, então, pâncreas associados ao rim, que nós queremos ampliar e também os transplantes só de pâncreas que não recebiam um incentivo de 60% que outros transplantes recebiam. Então, nós estamos equalizando esta questão e também investindo na assistência às famílias que possam eventualmente confirmar uma doação. São doadores potenciais, onde a pessoa se diz doador, mas depois a família é que decide. Então, a gente vai investir numa atenção, numa ação especial para tentar consolidar mais potenciais doadores em efetivos doadores. É grande ainda o número de famílias que se negam a doar? 43% é o percentual de recusa de famílias, de pessoas que se declararam doadores e que a família depois, na hora, não autoriza. Mas isso é considerado um número alto? A gente internacionalmente tem uma recusa em torno de 25%, em média, nos sistemas de saúde, semelhança ao nosso. É uma cifra bastante alta e a gente precisa muito trabalhar para reverter isto. A Secretaria de Saúde de Alagoas informou que no ano passado, mais de 70% das famílias alagoanas recusaram a doar os órgãos dos parentes. E eles informaram que um dos motivos é o tabu em relação ao assunto e também por motivos religiosos. Isso é algo que vocês encontram em todo o país ou como é que é em relação a esses motivos? Estas questões são declaradas pelas famílias quando a gente pergunta as razões das recusas. Mas, na verdade, o que a gente precisa é que essas famílias sejam suficientemente informadas, esclarecidas na hora que a situação acontece. O brasileiro, via de regra, ele é muito solidário e nas pesquisas de opinião a gente sabe que isso se expressa de uma maneira muito diferente. A população é 70%, 80% favorável à doação. Só que no momento em que acontece uma tragédia dessa natureza e a morte encefálica quase que por definição ela é súbita, porque ela ocorre em acidentes vasculares cerebrais e em traumas, a família não tem espaço dentro da dor para lembrar disto, para trazer outra família para dentro do espaço de generosidade que ela tenha. Então, é por isso que o profissional de saúde precisa estar muito bem treinado para fazer o acolhimento dela e para lidar com as informações de maneira bem clara, acertiva, trazer todas as informações que elas precisam. Elas querem saber quem distribui o órgão, como é que é, qual é o critério que a gente usa e como é que a gente seleciona os doadores. Tudo isso é importante que quem está conversando com a família tenha as respostas para dar naquele momento. Aquele é o timing que a gente tem. Isso não pode ser depois, né? E o que a gente conversa antes é ótimo, essa oportunidade que vocês estão nos dando de a gente poder entrar no lar de cada família para poder trazer a discussão para a mesa do jantar hoje. Mas o fato é que na hora que a situação ocorre, a gente precisa sim ter um domínio técnico muito grande do que a gente vai fazer. E hoje isso já existe ou ainda tem uma deficiência? Não, existe sem dúvida. Nós temos coordenações de transplante em praticamente todos os estados muito bem consolidadas e sendo treinadas diuturnamente por nós. A gente vem fazendo, junto também com a Associação de Transplantadores, nós temos capacitado mais de 20 mil pessoas nos últimos anos. O fato é que a gente é uma atividade bastante penosa, né? E a gente precisa providenciar de que se crie também um ambiente de permanência institucional desses profissionais uma vez que eles estão prontos a trabalhar. Por isso, os incentivos para as instituições que precisam manter esses profissionais são importantes e é uma parte dos anúncios que a gente fez hoje. A gente melhorar os procedimentos hospitalares relacionados à doação. Essas diferenças que a gente tem de um estado para o outro dependem bastante de coisas culturais, às vezes de coisas religiosas. É importante a gente dizer que não tem nenhuma das nossas religiões no Brasil que é contra a doação, muito pelo contrário. O catolicismo é francamente favorável, né? Os evangélicos são francamente favoráveis à solidariedade. Então, a gente tem mitos, né? As pessoas acreditam, às vezes, em situações que não correspondem à realidade. A presença dos líderes espirituais nos ajudando, né? Esclarecendo as suas comunidades é muito importante. Que as professoras nas escolas já criem a cultura, né? Para as crianças pequenas. E a gente trabalha muito no sentido de trazer expertise e que outros países já usaram nessas questões. E os estados do sul, que são os que estão se projetando mais em relação à queda da negativa familiar, têm trabalhado muito nesse modelo espanhol de treinamento dos profissionais de saúde dos hospitais para que eles estejam prontos para acolher a família quando isso acontecer. Mas nós podemos, nós assim, né? Podemos deixar também algum documento informando isso, né? Para que a família não... Não, nossa forma de consentimento é totalmente dependente da família. A gente pode conversar com a nossa família e sempre tem sido esse o nosso pedido, né? Que a gente aproveite as oportunidades, as campanhas, os programas de rádio, de TV para chegar para o seu familiar mais próximo e dizer Olha, eu gostaria sim de ser doador. Se isso me acontecer um dia, eu gostaria que fosse respeitada a minha vontade. A gente tem uma cultura de muito respeito à vontade do falecido, né? Isso é uma coisa nossa, brasileira. Eu acho que ninguém vai contra a vontade de um ente querido que faleceu. Então a gente se renova e renova a lembrança de que é preciso conversar. Aproveitem a campanha, mandem o filme para a sua família, mandem um e-mail, né? Lembrem o seu pai, sua mãe, seu filho, seu cônjuge de que a gente sim precisa que essa situação seja prevista em algum momento na nossa vida familiar para não deixar o nosso familiar em maus lençóis quando ele tiver que responder, né? Ele ficar pensando, ó, como seria que ele se comportaria nessa situação. Então fica muito mais leve, fica muito mais fácil a gente lidar, né? A gente não está preconizando que as pessoas sejam convencidas, cada um tem as suas convicções, né? Mas que aquelas pessoas que são favoráveis tenham espaço de manifestação. Doutora, a estrutura do Sistema Nacional de Transplante, hoje ela é suficiente para suportar um aumento de transplantes que está bem distribuída pelas regiões do Brasil ou tem regiões que são atendidas de forma mais precária? Como toda atividade de alta complexidade, ela tem, nasceu primeiro em alguns estados, né? A gente tem uma distribuição mais litorânea. E como foi o desenvolvimento do país? Nós tentamos sempre levar os serviços a todos os estados sempre que possível e sempre que recomendável. Não é recomendável que a gente tenha equipes de alta expertise, como é o caso do transplante de pulmão ou do transplante de pâncreas mesmo, que é o exemplo de hoje, em todos os estados. Porque não há demanda para isso. Não tem como a gente permitir que a equipe se mantenha com a mão cirúrgica afiada, com a parte clínica da imunossupressão firme, se ela tiver poucos casos. Ela precisa, sim, que a gente tenha uma boa casuística para cada equipe. E isso depende, então, de um sistema de referência e contra-referência. E a gente tem isso muito bem azeitado dentro do SUS, porque tudo que acontece no transplante está no FAEC, que é o nosso Fundo de Ações Estratégicas e Compensação. Então, o paciente de qualquer lugar, que eventualmente, por exemplo, Alagoas, que não faz transplante de pulmão, ele tem toda a possibilidade de referir esse paciente para o Ceará, onde se faz o transplante de pulmão. E os transplantadores e os hospitais vão poder faturar esses procedimentos sem nenhuma dificuldade e vão poder, depois, acompanhar o doente através dos tratamentos fora de domicílio, que são responsabilidade dos gestores locais. É bem importante a gente falar que o nosso sistema, além dele ser o segundo maior do mundo em número de absoluto de transplantes, ele trabalha numa lógica muito peculiar, que é da lista única. Nós temos um forte controle do Estado sobre a distribuição dos órgãos no Brasil. E isso não é usual nos sistemas públicos. Então, a gente aqui tem várias peculiaridades que fazem da gente, hoje, um ponto no radar internacional a ser observado em como a gente cria as nossas soluções. E essa questão de ofertar a assistência dentro da rede é uma das missões que a gente tem. A gente não sente problema de capacidade instalada em relação à maioria dos transplantes. Como eu disse durante a apresentação, a medula óssea é a modalidade assistencial em que a gente tem alguns nós, nesse sentido. A gente identificou já as razões, isso depende de coisas, de alguns investimentos que a gente está estudando e que, em breve, a gente vai ter capacidade também de dar resposta sobre isso. A senhora podia confirmar o nome e cálculo, por favor? Eu sou Rosana Reis Noten, coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes. Muito obrigada, viu? Obrigada. Nós acompanhamos entrevista do Ministro da Saúde, Ricardo Barros, e da Coordenadora-Geral do Sistema Nacional de Transplantes, Rosana Reis Noten, logo após o lançamento da Campanha Nacional de Doação de Órgãos, que tem como meta conscientizar a população sobre a importância de ser doador. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.